No Unisc Notícias de hoje você vai ver Unisc realiza o maior vestibular de verão da história da universidade Correios buscam padrinhos para presentear crianças carentes Conheça os bastidores de um cinema e veja como é o trabalho de um operador cinematográfico E ainda, na série Pesquisa na Unisc, veja um grupo que utiliza o iPad para ajudar crianças com autismo Unisc Notícias começa agora, fique com a gente Na tarde do sábado, dia 1º de dezembro, a Unisc realizou a prova única do maior vestibular de verão da universidade Mais de 6 mil inscritos disputaram as 2.807 vagas Divididas entre 50 opções de curso nos 5 campos da Unisc De acordo com a comissão do vestibular, o índice de abstenção foi de 10,6% Nem mesmo a chuva desanimou os vestibulandos que vieram de 19 estados Para realizar a prova do vestibular de verão 2013 da Unisc 153 salas de aula foram reservadas para receber os alunos Três delas para alunos especiais, com prova ampliada em intérprete de língua brasileira dos sinais Devido ao grande número de concorrentes, a Unisc ampliou o sistema de segurança A Polícia Federal e a Brigada Militar estiveram presentes durante toda a tarde no campus Além disso, o sistema de internet foi bloqueado e foram utilizados detectores de metais Apesar do tempo feio, não houve nenhum registro de atraso Augusto veio de Montenegro para tentar uma vaga no curso de medicina O jovem conta como se preparou para a prova Eu tenho aula no curso das 7 e meia da manhã até as 15 para as 6 da tarde com o intervalo do meio dia E daí a indicação do curso é, os professores indicam um horário de estudo para ti Para tu chegar em casa, fazer o que tu tem que fazer, jantar, tomar banho, fazer as tuas tarefas de casa E estudar até o certo horário, né? Que é revisar a matéria que tu teve durante o dia Para tu conseguir assimilar bem aquilo que tu estudou durante o dia E no final de semana, a gente recebe todo final de semana uma lista de exercícios Para resolver sobre a matéria que a gente teve durante a semana A gente estuda bastante, a expectativa é grande para passar, claro, sem dúvida Enquanto os estudantes testavam os conhecimentos dentro das salas de aula Os pais e acompanhantes aproveitaram o tempo para descansar e colocar a leitura em dia O santacruzense Jaime Alves de Oliveira veio acompanhar as filhas e um afilhado Na verdade, a gente revive esse momento, né? Eu já passei por isso, só que agora a gente fica mais ansiado, assim Com a expectativa deles mesmo, né? Estamos aqui dando uma força, um apoio moral para elas Eu acho que vai sair tudo certo E com uma filhada também O curso de Medicina esteve mais uma vez como o mais procurado por número de inscritos De acordo com a comissão do vestibular Houve um crescimento significativo pela procura dos tecnólogos em fotografia, gastronomia, estética e cosmetologia E também nas licenciaturas Nossa licenciatura, digamos assim, nós nos originamos enquanto Unisc concursos de licenciatura Ela está na nossa origem de construção da nossa identidade de universidade e de instituição de educação superior Então quando houve toda essa crise e que foi acentuada Elas tiveram um decréscimo na procura E principalmente pela questão também da desvalorização social do próprio professor Com os atuais investimentos, financiamentos, bolsas, ProUni Que existe todo um olhar nacional para esse problema E nós também sentimos aqui que houve uma reação muito positiva O que é muito sério se nós não tivermos professores para o futuro Então acho que o Brasil tem que olhar e as instituições junto nessa parceria da formação de professores O reitor Vilmar Tomé falou sobre as obras que a Unisc está preparando para o próximo ano Entre elas o novo prédio dos tecnólogos em gastronomia e estética Nós já anunciamos um plano de obras E dois prédios já estão em construção Um que atende a área da pesquisa, doutorado e mestrado E os estudantes da área da graduação também vão poder usar essa estrutura Um outro focado nos tecnólogos, na gastronomia e na estética e cosmética Tem outros dois prédios em fase de licitação Um deles na área da química e biologia, um centro de biotecnologia O outro prédio atende estruturas das incubadoras A parte das incubadoras tecnológicas, o parque científico e tecnológico E outros três em fase de estudos Prédios para sala de aula Prédio administrativo para centralização do atendimento administrativo A área da comunicação social também está em fase de avaliação para ampliação Enfim, é um conjunto, laboratórios de informática Também do laboratório de uso comum lá do bloco 17 Um conjunto grande de obras físicas Que vão acompanhar esse crescimento que vem sendo observado na universidade Alunos da disciplina de empreendedorismo Do curso de tecnologia, estética e cosmetologia Promoveram uma feira que incentiva os alunos a planejarem seu próprio negócio A repórter Bianca Cardoso esteve por lá para saber mais detalhes A primeira feira de empreendedorismo foi realizada no dia 3 de dezembro No centro de convivência da universidade Os alunos deveriam criar empresas fictícias E apresentarem seus serviços durante a feira Nicolas Pavanato, professor responsável Fala sobre as aulas preparatórias para o evento A parte mais central de desenvolvimento das aulas Foi a montagem de um plano de negócio Então a gente passou envolvido muitas aulas na montagem de um plano de negócio Foi dividido em grupos Para se montar então empresas fictícias Que estivessem, eles mesmos tendo a ideia de negócio Foi livre isso E a gente está fazendo então hoje a feira nesse formato aí Que é um sentido prático mesmo da aplicação do empreendedorismo Que ao meu ver é bem isso É a gente fazer com pouco, né? Se desenvolver mesmo e colocar em prática, né? Algumas ideias É bem interessante, né? Porque ajuda os alunos a ter uma noção do que vai ser daqui a algum tempo Ajuda a gente a estruturar uma estética que daqui a algum tempo a gente vai ter que realmente Tornar real, né? Então é bem interessante Ajuda a tu ter uma noção do teu futuro negócio Do que que tu vai precisar comprar Do que que tu vai precisar manter Do teu retorno financeiro Do quanto tu vai gastar É bem legal A feira é também uma oportunidade para os alunos realizarem atividades Que os aproximam da realidade do mercado de trabalho Diversos serviços foram disponibilizados para os funcionários Alunos da Unisc e comunidade em geral Uma das empresas criadas pelos alunos é a Disque Beleza Que oferece atendimento domiciliar aos clientes A nossa empresa é a Disque Beleza Ela atua no ramo de atendimento domiciliar da área da estética facial e corporal E nós resolvemos então atuar nesse ramo justamente porque a gente sabe da necessidade E da demanda que tem nesse mercado Já a The Estetic proporciona um atendimento especial para noivas, debutantes e formandas Daiane Neumann fala sobre um diferencial da empresa É a musicoterapia, né? É o momento que ela vai fazendo o processo todo de maquiagem, de cabelo A gente vai tocando a música e ela vai relaxando, vai curtindo, vai descansando Até porque a noite é longa, né? Então é uma forma que a gente achou dela se sentir bem, né? Ter o bem-estar, né? E eu acho que deu certo As pessoas acharam que a gente fez isso para chamar atenção Mas na verdade não O projeto inicial mesmo é fazer todo o tratamento com a música, né? Eu sinto sempre muito positivo o retorno dos estudantes em relação a isso E a gente percebe quando a gente vê realmente o esforço de cada um na montagem desses estudantes Toda a decoração, todos os equipamentos que estão ali Foram eles que trouxeram, eles que pensaram, né? Eles que se esforçaram para botar realmente em prática E nós fazermos de forma mais satisfatória essa feira E agora nós estamos em um outro estágio do projeto Que é onde eles estão com o iPad em casa Então eles ficam utilizando o iPad A gente vai deixar por um bom tempo Talvez todo ano que vem ainda E aí